Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo extra do canal hoje e olha, sinceramente eu não sei se vai sobrar tanta coisa assim pra E3 não, viu? As produtoras estão soltando todos os vídeos e novidades antes do evento e hoje é dia de overdose de futebol aqui no canal. Agora saiu esse trailer de gameplay do PES 2016 ao som do Queen. Se liga aí no vídeo e diz se parece que a Konami tá começando a se redimir com os jogadores depois de tanta confusão. Até mais, valeu e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí